Eu sempre achei muito interessante poder compartilhar conteúdo e criar conteúdo de maneira colaborativa. Acho que esse é um dos maiores poderes que a internet tem. Hoje, com certeza, no campo, por exemplo, da ciência, os maiores avanços estão naquelas áreas em que os cientistas estão trocando informação e colaborando na pesquisa a nível mundial, através da internet, trocando informações como, por exemplo, no projeto Genoma, que está indo de vento em popa e tem muitos outros. Ora, para produções menores, como os nossos vídeos caseiros aqui, também é possível fazer um trabalho colaborativo. Agora, a gente precisa saber como usar. E aí, o meu amigo Araújo vai nos ajudar. Está aqui, Arthur Araújo. Eu vou usar o vídeo dele, que é um vídeo que foi postado no modelo Creative Commons. Está aqui, licença. Creative Commons Attribution. Reuse allowed. Ou seja, pode ser reutilizado em parte, totalmente, parcialmente. Posso usar o vídeo dele da maneira que eu quiser para produzir o próximo trabalho. Só preciso dar crédito. Vamos ver como é que isso funciona? Arthur, o que é Creative Commons? Creative Commons nada mais é do que uma entidade sem fins lucrativos, criada para permitir uma maior flexibilidade da utilização dos direitos autorais. Direitos autorais? Um videozinho? Eu tenho direitos autorais? Bom, direitos autorais nada mais é do que os direitos que cada autor tem em relação à sua obra. Quando você publica uma obra em Creative Commons, você permite que terceiros possam copiar ou mesmo modificar a sua obra. Então eu posso copiar livremente. Eu nem preciso entrar em contato com o dono do vídeo. Se ele colocou Creative Commons, pode copiar. Desde que cite o autor. A ideia por trás do Creative Commons é permitir o autor o uso mais amplo da sua obra para terceiros. Sem que essas pessoas tenham medo de infringir a lei. A lei de proteção da propriedade intelectual. Como que eu faço isso? Registrar sua obra na licença Creative Commons é fácil e simples. Creative Commons permite algumas variações na sua licença. E basta que você escolha alguns selos para assegurar a sua obra. A escolha da atribuição da sua licença vai depender de como você gostaria de compartilhar e publicar a sua obra. Se as pessoas devem usar a mesma licença. Se podem copiar, mas não devem usar comercialmente. Se devem utilizar o trabalho na íntegra. Ou mesmo a mistura dessas atribuições. E onde que a gente vai para conseguir mais informação sobre isso? Você pode me dizer? No próprio site oficial você encontra as instruções de como gerar sua licença Creative Commons e atribuí-la ao seu projeto. Sobre licença livre, por exemplo. Um autor pode permitir que sua obra seja compartilhada ou mesmo editada por outras pessoas. Para que seja utilizada em mixagem ou edições de vídeos. Além de poder baixar livremente esse conteúdo. Isso não ocorre somente com músicas. Pode ser com textos, vídeos, imagens, whatever. Qualquer tipo de conteúdo publicado na internet. De um modo geral as licenças livres permitem a cultura do compartilhamento. No intuito de expandir a quantidade de obras criativas disponíveis dentro e fora da internet. Tudo bem. Eu compartilho em Creative Commons. Você compartilha em Creative Commons. Que vantagem Maria leva? Ao permitir que as pessoas copiem e modifiquem sua obra. Acarreta no enriquecimento da internet. E também da cultura livre. Sejam trabalhos acadêmicos, pesquisas científicas, produções culturais. O que for. As possibilidades são infinitas. Além disso, se você for pensar pelo lado do marketing. É uma boa jogada para divulgar o seu trabalho. É muito mais interessante que você publique suas obras com licenças livres. Como a Creative Commons. Possa permitir que as pessoas copiem e modifiquem. E seu trabalho se torne conhecido. Pô, verdade, hein? E ainda pode tornar a minha produção mais interessante. Muito legal esse negócio, hein? Um bom exemplo de como isso funciona. É a Belpice. O caso da Belpice. Ela escreveu e publicou um livro na internet. Disponibilizou seu download gratuitamente. Em alguns dias o livro já tinha milhões de cópias. E ela se tornou uma pessoa conhecida e influente. Aliás, todos os meus vídeos publicados são livres. São publicados em Creative Commons. E você pode baixar, copiar, editar. Fica a seu critério. Copie. Copiar é bom. Se você acha errado copiar, comenta aqui embaixo. E cara, adorei fazer esse vídeo junto com você. E agora, o que o pessoal tem que fazer, hein? Haha, se inscreva. Se inscreva. Se inscreve aí, cara. Olha o cara pedindo. Se inscreve. Creative Commons. Uma ideia fantástica. Aproveite. E agora, o pessoal tem que fazer, hein? Obrigado.